O Estado de São Paulo é uma nação, a maior economia do país. E mesmo sendo tão grande e forte, São Paulo precisa de muito cuidado. São Paulo precisa de eficiência do governo. São Paulo necessita de um novo projeto. Um novo projeto na saúde, na segurança, na educação. Um novo projeto comprometido com a nossa gente. Esse é o compromisso do PCdoB. Compromisso de fazer São Paulo voltar a ser a locomotiva do Brasil. Compromisso de fazer São Paulo.